Iniciou! É a promoção Black Friday nas óticas Diniz! E é toda a loja com até 70% de desconto! Então venha correndo! Vários óculos de sol, várias marcas, né Marcelo? Toda a loja, gente, com até 70% de desconto. Você vai comprar marcas nacionais e internacionais com esse descontão. Isso é óculos de grau e óculos solar, tá? De tudo aqui na Diniz, em Teixeira de Freitas. Vem que tem! Tchau!